Para você que está ligado no futebol show da Rádio Globo, eu quero a sua participação na sessão alto-falante. radioglobo.com.br Confira vídeos e informações da seleção brasileira, tudo no site da Rádio Globo, não perca tempo. Olha, o russo, aqui no alto-falante do site da Globo, está dizendo Paraguai vai vencer o Japão por 1,99, a sua especialidade. É verdade. Foi boa. É verdade. Foi boa. Gostei, gostei. Valeu, russo, pelo seu carinho, pela audiência na internet. O Paraguai tem muito mais história e tradição do que qualquer tipo de piada, que fique bem claro aqui. Vale a brincadeira, é só uma brincadeira. Vem aí, se liga Brasil, com Roberto Canazio. Olha, eu recebi um e-mail aqui do... Aliás, não é e-mail, é uma mensagem no alto-falante do site da Rádio Globo, do russo, que diz o seguinte. Hoje, o fabricante, Japão, perdeu para o revendedor Paraguai. E o pior é que até o futebol deles é falsificado. Usa o uniforme de 1,99 da Ardidas. Meu Deus do céu. Eu recebi também. Essa é demais. Essa é maldosa. Essa é demais. Você tem razão, esse foi o pior jogo que a gente viu na Copa do Mundo. Que isso, que isso. O joguinho me tirou uma hora de programa. Eu cheio de vontade de fazer o programa. E esses paraguaios e japoneses me empatando, garotinho.